Olá amigos do canal Oficina de Autoconhecimento! Sejam muito bem-vindos! Ajude-nos com seu like em reconhecimento da utilidade do conteúdo que te oferecemos. Também acione o sininho para ser avisado de novos conteúdos. Sua inscrição em meu canal também é muito apreciada, me motiva e me fortalece para criar mais conteúdos. Gratidão por ajudar! Apresento aqui neste vídeo a poderosa oração hebraica de conexão com o Criador, Ana Bekoa. Ana Bekoa é composta por sete versos, sendo que cada um deles é formado por seis palavras, totalizando 42 palavras. Cada verso representa um dia da semana, começando pelo domingo. A partir das letras iniciais de cada uma das seis palavras de cada verso, temos 42 letras que formam o nome de Deus, o Criador. Ouça esta linda oração em forma musical, e se inspire a se conectar com a sua essência divina dentro de você, e este equilíbrio interior conquistado te ajudará em tudo o que almeja concluir. Ótima audição para você! Tchau! 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 Amém. 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 Amém.